Que saudade da minha ex Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual O cabeça deu o papo, então se liga na moral Ex pra mim é passado, eu sou mais minha tua Muita bala na minha ex Muita bala na minha ex Tô maluco pra te ver, melhor tu ficar esperto Se falar que eu te digo, você vai ficar careca Ex-mulher, ex-mulher que nada, nunca mais vai ter legal Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual Ela fica hipnada, eu passo mal Ela fica gostosa, eu passo mal Ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual Ela fica hipnada, eu passo mal Ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual Que saudade da minha ex Ex-mulher, ex-mulher que nada, nunca mais vai ter legal Quem tá sentando gostoso, claro que é bem atual Ela fica hipnique, 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 nada eu passo mal Ela fica gostoso, eu passo mal, ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é bem atual Ela fica empinada, eu passo mal Ela fica gostosa, eu passo mal Ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual O cabeça deu o papo, então se liga na moral Ex pra mim é passado, eu sou mais minha tua Muita bala na minha ex Muita bala na minha ex Tô maluco pra te ver, melhor tu ficar esperto Se falar que eu tiro, você vai ficar careca Ex-mulher que nada, nunca mais vai ter legal Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual Ela fica empinada, eu passo mal Ela fica gostosa, eu passo mal Ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual Ela fica empinada, eu passo mal Ela fica gostosa, eu passo mal Ela beija minha boca, eu passo mal Quem tá sentando gostoso, claro que é minha atual Música